Eu toquei nas estrelas e vi a gloriosa luz de mil sóis Ô Frank, tu vai ficar fodido, hein, irmão? Tomei teu cu, seu otário Isso, cara, tem Melisa e bot de PTA Tem que na casa de Aatrox? Não Mas esse early game tem que jogar com calma Você não é tão bom assim, é um fracassado Não vai dar não Mano, o que que tem um elite top? Cara, não imaginei esse dano dela Cara, se eu matasse a Elise, ia ser muito pica, mano Não vai dar uma espécie de dança Eu não vou dar uma espécie de dança Cara, é importante segurar o meu Q o máximo possível Quando for essa situação, tá ligado? Porque, tipo, assim, eu fico dando auto-ataque no cara Pro cano conqueror E ele não me dá auto-ataque Porque ele vai ficar tentando sempre desviar do meu Q, entendeu? Então, eu fico, tipo, só dando pro lado pro outro Até o fim do cuidado do meu Q Porque, olha só Cada Q que você usa Você pode levar 4 segundos pra usar Entendeu? Se eu, por exemplo, der primeiro Q Eu tenho 4 segundos pra usar o outro Então, eu posso dar até... Pera Pera, daqui de novo Mano, o cara foi formando gromp, mano Eu errei tudo, mas ele foi formando gromp, mano Não acho que vale a pena comprar a Tiamat O que que acontece? Eu der primeiro Q Até eu dar o segundo, eu tenho 4 segundos Dei o segundo Q Até eu dar o terceiro Q Eu tenho 4 segundos, entendeu? Então, eu tenho 8 segundos no total Só ficando auto-ataque no cara Entendeu? Daí, fica o mais seteiro na porrada E segura o máximo possível Porque ele vai ficar tudo perdido ali Tentando me bater E aí, fica o menos E aí, esse é a fioch. O universo traga o caos E nós transformamos essas formas mortais Caralho Não consegue Morri Não acredito Eu queria brincar com ele Vou parar com isso galera Prometo Para Vou parar Vou testar Eclipse mano O voo do top é muito mais difícil Aí perdeu no argumento Explicar a nova Tiamat está muito forte cara Porque agora você estaca Quando você farma mini você estaca dano Está vendo o número da Hydra? Cada stack está me dando 0.5 de AD Aí posso farmar até 40 Ou seja, posso ganhar até 20 de AD É muito roubado isso mano Tem um valor muito grande a Hydra Tá ligado? O cara é um gênio filho O cara é um gênio filho Commandando cara Ela me isolou praticamente Força! Ou seja esquecida! que isso mano mano a irise ta muito forte é uma irise forte pô mano ele cura mais que eu cara que que isso mano mano ela ta muito forte cara que loucura mano ui matou boa é irise suporte cara o maluco mais forte do time é uma irise suporte cara eita porra que otario cara ele ta trudo no ghost que doente eita e cria acho que assim você não mata não hein mano será que eu morria? acho que sim caralho essa irise ta muito forte cara que bizarro mano que build forte ai el engravida minha namorada chora eHHHH ri eee 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 Eita É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti